Música Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade para a ex-deputada Cristiane Brasil presa na operação Catarata. A ex-deputada Cristiane Brasil foi presa preventivamente no último dia 11 durante a operação que apura um esquema de fraudes na execução de diversos projetos sociais no município do Rio de Janeiro. De acordo com a denúncia, Cristiane Brasil, na condição de secretária municipal e depois como deputada federal, teria mantido influência na execução de projetos sociais e contribuído para prorrogações contratuais e termos aditivos suspeitos. A ex-deputada foi denunciada pelos crimes de organização criminosa e corrupção ativa. Após o recebimento da denúncia, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assumiu a ação penal em razão de um dos investigados possuir prerrogativa de foro, mas deixou de analisar a liminar contra a prisão preventiva de Cristiane Brasil. Por isso, ao examinar um habeas corpus anterior, o ministro do STJ, Joel Ilan Passiornik, determinou que o TJ decidisse com urgência sobre o pedido de soltura. Como ele foi negado, a defesa da ex-deputada entrou com um novo habeas corpus aqui no STJ. A defesa da ex-deputada alegou que o Tribunal de Justiça, ao negar a liminar, teria utilizado indevidamente elementos não mencionados pelo juiz de primeiro grau. Mas o ministro Joel Ilan Passiornik, na análise dos requisitos do pedido de liminar, não reconheceu a presença de elementos que justificassem a intervenção do STJ. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela quinta turma. Tchau, tchau.